O professor Daniela Moreira vai usar a palavra, mas na economia da organização desta população coube-me a mim fazer uma última estenográfica intervenção. Não vou apresentar o professor Daniela Moreira, vou sobretudo apresentar aquilo que me parece a ser as quatro razões principais pelas quais aqui estamos, vindos dos mais diversos horizontes da cultura, da sociedade, dos ambientes culturais mais diversos, camadas etárias distintas, e estamos aqui, penso que todos nós colgamos quatro razões principais, talvez nos casos mais uma delas do que eu, e são as seguintes. Resumem-se a quatro conceitos principais. O primeiro é vida, o segundo é horizonte, o terceiro é integridade e o quarto é dar-me. Vida, horizonte, integridade, dar-me. O professor Daniela Moreira dá-nos o exemplo de uma vida e de uma obra que se confundem. Todos nós conhecemos obras que valem mais do que as vidas. No caso do professor Daniela Moreira, nós temos uma obra, mas temos uma vida que é ela própria e uma obra, uma vida que se construiu como uma obra de arte, como um processo de criação, de aperfeiçoamento, de progresso, de correção e autocorreção. Horizonte porque num dos domingos principais, num dos contributos mais importantes que o professor Adriano Moreira está vivíssimo nesta altura, porque estamos a comemorar os 90 anos do professor Adriano Moreira, mas também estamos a viver um período muito difícil, como aliás eu tenho escrito e dito, da história de Portugal. E estamos a falar de alguém que viveu mais de 10% da história do nosso país. Portanto, essa experiência passa pela dimensão da política. Sem dúvida que temos outras dimensões na vida do professor Adriano Moreira, mas a política é essencial. E um dos contributos, uma das lições que nós todos levamos para esta situação, para o futuro de Portugal, é esta ideia de que a política é muito mais do que uma mecânica do amigo e inimigo, do que uma mecânica do combate, que visa apenas a vitória. O século XX foi um século onde essa dinâmica do amigo e inimigo foi precondrante, foi um século profundamente violento e onde houve uma naturalização, uma neutralização moral da violência. Pelo contrário, a experiência política da Adriano Moreira mostra-nos que a política é fundamentalmente a construção de horizontes partilhados do futuro. Isso é o essencial da política, a construção de um horizonte partilhado do futuro. A terceira palavra-chave, a terceira lição para todos nós, é a integridade. Todos sabemos que um dos dilemas fundamentais da política, o Max Weber abortava há quase 100 anos para isso, é que na política há uma química complexa onde se jogam, a expressão é dele, forças poderosas e algumas delas forças diabólicas. Sabemos de muitas personalidades ao longo da história que foram destruídas pela política por esse jogo das forças diabólicas. E também a lição do exemplo do professor Adriano Moreira é de que há uma possibilidade de se fazer um percurso na política, um percurso no tempo e um espaço todo norte, nesse horizonte futuro, como já disse, sem sucumbir a essas forças diabólicas. E isso chama-se a capacidade de dizer não. A capacidade de criar um círculo inquebrável que não se ultrapassa. Isso chama-se integridade. A capacidade de dizer que por aí não vou, só vou se for por aqui. E finalmente, a dádiva, numa altura em que quase tudo está no âmbito da esfera das transações, tudo se compra e vende, por vezes aquilo que nós julgaríamos mais íntimo, o conceito de honra, o conceito de lealdade a si próprio, o professor é uma curiosidade absolutamente surpreendente. Tem uma agenda carregada, uma agenda intensíssima, de compromissos em todos os lugares. Eu próprio o conheci pedindo-lhe que me apresentasse uma obra há 10 anos atrás e na conversa que tive com ele foi uma conversa sobre o tema, sobre o assunto. Não foi uma conversa sobre circunstâncias. É uma pessoa que faz conferências, apresenta livros, participa em cursos, de uma forma absolutamente generosa, graciosa, sem discutir um preço, um cachê. E isso é uma qualidade que falta crucialmente na sociedade brasileira. Nós precisamos de pessoas com esta capacidade de se darem. É uma capacidade aristocrática, mas não é uma capacidade do antigo regime. A aristocracia, a reputeza Adriana Moreira, é aquela de que falava, como assim falava Zaratrush da Nietzsche, quando falava de uma nobreza do futuro, uma nobreza que não tinha a ver com o fome, ou seja, com a origem da nossa família, mas tem a ver com o vozu, ou seja, aquilo para onde vamos, o destino, o horizonte para onde queremos ir em conjunto. E é por tudo isso que eu queria terminar pedindo-me uma grande salva de palmas para o professor Adriana Moreira. Aplausos. Aplausos.